Olá doces! No episódio anterior, vocês sabem que a Pimka ficou com uma cauda de sereia e a Pérola, que era uma sereia, ganhou pernas humanas. O que será que vai acontecer? Uau, uau, que eu acho que vou cair outra vez! Ai, um pé de cada vez! Tão difícil a andar, nem sei como é que os humanos conseguem! Ai, deixa-me cobrir com estas folhas! Eu lembro-me de ver os humanos sempre com o corpo tapado! Assim, acho que já estou melhor! E agora, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Ai, deixa-me ir assim devagarinho! Eu não encontro ninguém aqui à volta! Eu nem sei onde estou! Eu nunca passei para lá do lago! Nunca saí da água antes! Enquanto isso, no fundo do mar, a estrela estava muito preocupada porque viu que a Pérola ficou com pernas e nadou o mais rápido possível até à Flora, a rainha do oceano! Agora não, Peewee! Aconteceu uma coisa muito grave! Oh Flora, a Pérola ganhou pernas! Ela ficou sem a cauda! Como assim, Estrela? Como é que isso aconteceu? Ai, eu já sabia que isto ia acontecer algum dia! Pois é! A Pérola está sempre a espreitar o mundo dos humanos! Vamos todos ter calma! Acalma-te, Peewee! A alforreca vai chamar as mimis imediatamente! Sim, sim, já estou a ir! Ah, ah, ah! Não me apanhas! Eu sou muito mais rápida! Não, não és! Olha eu! Mimis! Mimis! Esperem! Aconteceu uma coisa muito má! Temos que ser rápidas! Vamos! Vamos ter com a Flora! Ela vai dizer o que é que temos que fazer! É porque a Pérola ganhou pernas! Ela já não é uma sereia! Anda, anda, vinde rápido! Flora, viemos o mais rápido que podemos! Como assim? A Pérola já não é uma sereia! Flora, viemos o mais rápido que podemos! Ui! Pois é! A Pérola já não tem cauda! Mimis, vocês são as únicas sereias que podem sair de água e ficar o tempo que for preciso sem a cauda! Por isso, peço-vos que vão até a superfície e que encontrem a Pérola! Tenham muito cuidado para que nenhum humano vos encontre! Sim, vamos! Vamos agora! Eu vou dizer-vos onde é que ela está! Enquanto isso... Ai, eu não acredito! Eu estou mesmo debaixo d'água! E estou a nadar! Como é que pode ser? E logo eu, que nunca gostei de comer peixe sequer! Ai, olhem só! Eu tenho uma cauda! Ai, eu estou a sonhar! Só pode! Ai, eu quero ir para casa! Eu não beijo a lua! Ah, quem é aquela sereia? Eu nunca a vi no fundo do oceano! É tão estranha! Ai, deixa-me ir a correr ter com a Flora! Até já, Flora! Vamos fazer o melhor que pudermos! Flora, tu nem sabes o que é que aconteceu! Eu vi uma sereia mesmo estranha! Uma sereia de cabelo cor-de-rosa que eu nunca tinha visto no fundo do oceano! Como assim, uma sereia que nunca viste no fundo do oceano? É como te digo, Pérola! Esta sereia nem sabia nadar! Eu nunca a vi por aqui! Ah, uma sereia que não sabe nadar! E agora, Pérola? Temos que fugir! Ai, mais um problema! Mais uma vez, vamos ter calma, criaturas marinhas! Vamos ver quem é esta sereia! Pode ser de outro reino! Caranguejo, vai atrás dessa sereia e fica a espiá-la! Sim, sim, vou já! Ai, mais um problema! E este dia no fundo do oceano está a ser bem agitado! O que é que será que vai acontecer a seguir? Não percas o próximo episódio! E se gostaste, partilha nas tuas redes sociais! Beijos! Beijos!